Então, gente, começando agora, né, ainda da parte da fase 1, né, que agora derrubando as paredes. Então, o que que vai acontecer agora? Vamos fazer duas ampliações, então, aí onde o que eu tô derrubando a parede agora, vai ser uma ampliação da cozinha. Então, essa parede vai ter que ser derrubada, não vai poder fazer ela toda, porque tem a parte da lareira. Então, pra mim, é a parte mais chata agora, que é essa, porque quando for tirar o piso, foi bem mais fácil, porque só era madeira. Agora, a ideia é pior, porque eu tenho alergia a cimento. Então, enfim, então, é muito mais trabalho, não tem como derrubar a parede toda, né, pra cair como se fosse blocos, né, depois só transportar, não tem como. Então, tem que colocar tudo no carrinho, levar lá pra fora, colocar no espaço, depois que vai ser colocado aqui com um tênis maior. Enfim, né, essa parte vai ser concluída. Depois dessa parte que vocês estão vendo, dessa fase 1, a gente entra na fase 2, que é começar a fazer a parte do piso, tá bom? Que vai ser a mais demorada, porque lá onde eu quero estar agora, tem que fazer um sistema de esgoto. E aqui onde eu estou agora, vai ser, a metade vai ser o nosso banheiro, e a outra metade vai ser uma ampliação da cozinha, né, onde vai ficar a geladeira, e uma linha adega. E é isso. Então, derrubar bastante coisa. Estou pensando um pouco quando for pro outro lado, onde a cozinha, vai ser bem mais trabalhoso. Mas, enfim, é isso. Então, os próximos vídeos da reforma vai ser sobre a fase 2, né, que já é a parte de colocar o isolamento térmico e começar, de fato, a reforma, né? Nós temos até mais ou menos setembro pra terminar essa parte, tá bom? Até setembro. Parece muito tempo, sim, mas porque nós estamos fazendo só final de semana. A gente só vai pagar pra uma empresa, fim, fazer o serviço, as partes que, de fato, a gente não vai conseguir fazer, que é concretagem e tudo mais. E, como vocês podem ver, o Juju gosta de derrubar a parede, gente. E é isso. Voltamos daqui a alguns dias com mais vídeo recorte. Tchau. 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 Tchau.